Nesse vídeo, o review do lançamento Amazfit GTS 2 Mini Um smartwatch que promete ser uma versão mais simples e mais barata do que o GTS 2 Vamos ver se ele realmente vale a pena Cheio de enrolação e vamos lá para o review do GTS 2 Mini Bom, então está aí o lançamento Amazfit GTS 2 Mini Um nome meio comprido, mas enfim O smartwatch é bem interessante, inclusive tem até uma boa notícia em relação a ele Já comento essa questão Vou mostrar para vocês a caixa rapidamente Lembrando que na descrição tem o link de compra dele Você pode comprar por boleto ou cartão em várias vezes sem juros E tem os links dos meus grupos no Telegram para quem quiser participar Está aqui a caixa, ela é diferente da caixa do GTS 2 Que é uma caixa maior, um pouco mais top Ela segue aquele estilo das caixas dos smartwatches mais de entrada Amazfit Como o Amazfit Band 5, o BBU, uma caixinha mais discreta Mas não deixa de ser uma caixa interessante Tem aqui um relevo, o logo da Amazfit, o nome do produto Aqui embaixo também tem mais um detalhe Na lateral, algumas informações sobre o smartwatch Algumas funções, então ele tem o rastreamento do ciclo Tem aqui também o monitoramento de 24 horas do batimento cardíaco O monitoramento do sono Tem 14 dias de bateria Mais bateria que o GTS 2 O GTS 2 tem mais ou menos 10 dias de bateria Um smartwatch super fino, leve Tem a tecnologia que a tela fica acesa o tempo todo Always on display Mede o oxigênio no sangue E tem mais de 70 modos de esporte E aqui entra aquele ponto positivo que eu comentei Eu tinha feito um vídeo sobre o GTS 2 Mini E eu comentei que ele não tinha GPS E que realmente não fazia sentido Pagar o preço que ele é cobrado E não ter o GPS O que aconteceu? Eu entrei em vários sites Falando do GTS 2 Mini, do lançamento Nenhum site citava o GPS Entrei na página de venda oficial do GTS 2 Mini Também não falava do GPS Então eu falei Acho que a conclusão que não tinha GPS E quando você pega a caixa Nem na caixa está escrito que tem GPS Mas quando você pega o smartwatch Começa a usar, fuçar Você vê que ele tem GPS Então ficou um pouco confuso Eles não deixaram essa informação muito clara Mas felizmente tem GPS Então já mudou o meu conceito Já está valendo mais a pena Mas enfim, vamos lá Aqui atrás algumas informações técnicas e tal Aquela coisa de sempre Dentro da caixa Tem essa linguinha aqui bacana Para você puxar Aí sai tudo de uma vez Eu gosto dessa caixa Ela é bem organizada Bem fácil de acessar o conteúdo Dentro aqui tem o manual Não vou mostrar Mas é gigantesco É isso aqui mesmo É bem espesso Plastiquinho que vem o smartwatch E aqui dentro o carregador O carregador eu vou mostrar Inclusive é o mesmo para a linha toda A Maze Fit deixou de fazer aquele Estilo de carregador Para cada smartwatch Então tinha um para o GTR Tinha um para o GTS Tinha um para o BIP Agora não É o mesmo carregador para a linha inteira Então eles conseguem Manter um preço legal no produto Porque eles acabam economizando no carregador O sistema agora é o mesmo para a linha toda Então eles estão fazendo uma estratégia bem interessante Aí claro Para quem nunca viu o carregador Deixa eu tentar tirar essa parte aqui Encaixa certinho aqui no meio Tá É um carregador bacana Não é nada especial Mas é legal Bom vamos lá para o smartwatch E quando a Xiaomi chamou esse modelo aqui de mini Ela não estava de brincadeira Realmente é um modelo mini Tá Ele não é um smartwatch aí Como você vê no GTS2 No GTR2 Que são smartwatches com um tamanho mais médio Mais para o médio Melhor dizendo Que acaba agradando todos os públicos Homens e mulheres Esse aqui ele está mais para um smartwatch pequeno Então ele é mais para quem realmente tem um pulso menor Um braço Um pouco mais fino Então É um público diferente Tá Eu testei Usei aí por um tempo Gostei do smartwatch Achei confortável Só que para o meu pulso Fica um pouco pequeno Para a minha mulher Que tem um pulso Mais fino Ficou perfeito Então para mulheres Em geral Acho que vai funcionar super bem Esse formato E para homens Que tem o pulso um pouco mais fino Que o meu por exemplo Vai funcionar bem também Daqui a pouco eu coloco para vocês verem Mas enfim É importante detalhar Isso aqui Porque às vezes a pessoa compra na empolgação E depois não fica tão legal no pulso Voltando aqui para o smartwatch Detalhes Então tem uma tela AMOLED sensacional Com brilho automático Depois eu comento com vocês Mais sobre essa tela Mas a tela é bem bacana É um ponto bastante forte desse modelo Com recursos que a tela fica acesa o tempo todo Tá Ele tem aqui um detalhe Em metal Essa parte de cima aqui É metal Tá Então ficou bem bacana Do meio para baixo É um acrílico De muita qualidade Mas é acrílico É um pouco mais simples Do que a parte de cima Tá Mas no geral Eu achei muito bem feito De muito bom gosto Ficou bem acertado Ele já não é tão parecido Com o GTS 2 Ele é mais parecido com o GTS 1 O GTS 1 tem esse Esse design É um pouquinho maior É um pouquinho maior Tem aqui o 2.5D A curvinha aqui para evitar que a tela trinque facilmente A tela tem a borda arredondada Deixa eu ver se eu troco a watch face para vocês verem Aqui dá para ter uma noção melhor A tela tem a borda arredondada Bem bacana Indo aqui para a lateral Você tem um botão muito bem acabado Tá O legal é que ele tem Deixa eu ver se eu for focar para vocês Ele tem um detalhe interno Tá vendo Tem um detalhezinho ali Bem bacana Então eu gostei do botão Diferenciado Indo para a outra lateral Não tem nenhum detalhe Tudo liso O alumínio é muito agradável O acrílico aqui também Tudo bem liso Bem agradável ao toque Show de bola mesmo Gostei da construção Gostei do material utilizado Indo para a parte de baixo Como eu falei Aquele plástico Aquele acrílico É bem liso Bem agradável Em contato com a pele Bem legal O carregador que eu já mostrei para vocês O carregamento Magnético Tem aqui o sensor De oxigênio do sangue E do batimento Depois eu faço o teste Para vocês verem como é que é E ver se tem uma precisão legal Mas no geral O acabamento é de primeira É Xiaomi É Amazfit Então eu não tenho que reclamar É tudo muito bem feito Pulseira removível A pulseira Não é assim Nossa Incrível É boa Eu diria ok Tá na mesma Qualidade aí Do Amazfit BPU Um pouquinho melhor Não é tão melhor Um pouquinho melhor Gostei que ela é bem vazada Então Para transpirar É ótimo Para academia Esse tipo de coisa Tem apenas Um passador E O fecho Não é de alumínio É um fecho de plástico Mais simples Mas é bem feitinho Bem acabado Agora com o smartwatch No pulso É um smartwatch Bem interessante mesmo Em termos de conforto Como eu falei antes Ele só tem apenas Um passador Mas é o suficiente Porque É um smartwatch Que como eu falei Ele Está indo para um tamanho Pequeno até Então acho que é o suficiente Não senti falta De mais um passador Bacana aqui Bem perfurado Bem legal O material utilizado Como eu falei É bom É ok Em contato com A pele aqui Com o dedo É legal Mas aqui em contato Com o braço Dá uma sensação Ainda melhor Realmente ele é bem agradável Bem confortável A parte de baixo É bacana também Em contato com a pele E a vantagem É que é um smartwatch Super leve Então para o dia a dia É muito tranquilo É um dos grandes destaques Ele é bem fininho E bem leve Então você coloca E nem percebe Que está usando um smartwatch De tão leve Que ele é Sobre o tamanho Que eu falei antes Está vendo Ele não fica tão pequeno Mas eu prefiro Já um smartwatch Um pouco maior Então se para você Esse tamanho aqui É o suficiente Então está tranquilo Você está vendo aí Meu pulso Não é tão fino Ele fica talvez Um pouquinho pequeno Mas Se para você Tem um pulso Pequeno Um pulso fino Mulheres normalmente Que tem um pulso menor Ele fica perfeito Enfim Veja aí se é Do seu agrado Se é do seu estilo Eu gostei Achei confortável Achei bacana Mas realmente Prefiro um smartwatch Um pouquinho maior Me agrada um pouco mais Então não estou dizendo Que ele é ruim Que fique claro Acho que deu para entender Ele é muito bom Só não é O meu estilo Agora voltando aqui Para a questão de conforto Realmente muito confortável Ergonomia Apesar de não ser Um smartwatch Voltado aí Para o meu estilo Ele encaixa bem Tem um encaixe Bem bacana Aqui no pulso E sobre tela Não tem muito comentário É uma tela espetacular Quem já viu Smartwatch da Maze Fit Com tela AMOLED Sabe que a qualidade É muito boa E aqui não é diferente Em qualquer ângulo Você vê perfeitamente A informação Cores vivas Imagem nítida Resolução bem alta Densidade de cores Bem bacana Densidade de cores Não Densidade de pixels Bem alta Então é uma tela Que te entrega Muita qualidade Quanto a isso Fique tranquilo Olha como é nítida A imagem Muito nítida mesmo Está um pouquinho desfocado Deixa eu ver se eu foco Um pouquinho melhor A imagem é espetacular Então eu curti muito O smartwatch Super agradável Leve Com uma tela também Muito boa Bom, vamos lá Para o sistema Como eu falei A Maze Fit está usando O mesmo sistema Para a linha toda Então esse sistema Aqui é o mesmo Que vai no GTS2 GTR2 No PPU E agora no GTS2 Mini Tá bom Então você arrasta Para baixo E tem alguns atalhos Você tem aqui o modo Para não receber notificações Que você está dormindo Enquanto você está Em uma reunião Por exemplo Então você pode colocar Aqui para ativar na hora O modo inteligente Que ele percebe Que você está dormindo Por exemplo Ou personalizado Tal horário A tal horário Não recebe notificações Tá bem legal Tem aqui o alarme Bacana que você pode configurar Pelo próprio smartwatch Então você não precisa Ir lá no app Do smartphone Então isso é bacana O controle do brilho Tem aqui o brilho automático Tá Bem interessante Você não precisa Ficar mexendo no brilho Ele se adapta Automaticamente O sensor está escondido Aí Em algum lugar E aqui Você tem as configurações Depois eu mostro para vocês Segura apertado Você consegue mudar Aqui as watch faces Você pode baixar Diversas watch faces Lá pelo app Então isso é bem bacana Tem uma loja bem Completinha lá no app E algumas são personalizáveis Então você pode vir aqui E mudar a informação Tá Olha que legal É bem personalizável Bem bacana E bem fácil Rápido De fazer essa personalização Pro outro lado Você tem aqui os atalhos rápidos Essas funções Você configura No app Tá Você coloca as funções Que você quiser aqui Isso é bem legal Então tem o controle de música Previsão do tempo E a maioria das funções Você pode dar um toque E aí exibir mais informações Sobre aquela função Enfim No caso aqui Vai mostrar os próximos dias E tudo mais Tem aqui o aplicativo Pai Que ele vai dar uma nota Para a sua atividade diária O aplicativo Que mede o nível de estresse Na continuação O aplicativo Que mede o oxigênio no sangue O batimento cardíaco E aqui É o resumo Da sua atividade diária Em termos de Calorias Passos E tudo mais Para cima Você tem o sistema De notificações Tá resetado aqui Vou ver se eu consigo Fazer uma notificação Aparecer aqui Daqui a pouco Para mostrar para vocês Eu estava usando Smartwatch até ontem Hoje eu não usei Então não tem nenhuma notificação Então daqui a pouco Eu mostro para vocês O sistema Assim que aparecer uma notificação Obviamente Vou apertar o botão Aqui no lateral Você tem acesso A todas as funções Esse menu aqui também É personalizável Por exemplo Eu quero que O menu A opção aqui Estresse Suba Vem aqui para o início Eu posso fazer isso Lá pelo aplicativo No celular Depois eu mostro para vocês O aplicativo Então ele tem aqui A meta de atividade Que seria O que aconteceu no seu dia Quantas calorias você gastou Quantos passos você deu Se você atingiu a meta Ou não Bem bacana O aplicativo Pai que ele vai dar nota Para a sua atividade diária Como eu já comentei antes Então para a sua atividade física Para os passos Que você deu no geral Enfim Bem legal Batimento cardíaco Depois eu faço o teste Para vocês verem O monitoramento do sono Os modos aqui De atividade física Como vocês viram Ele tem mais De 70 modos Tá Ele é bem completo mesmo Para atividade física E como falei Felizmente Ele tem O GPS Então você inicia um modo Aqui por exemplo Pegar aqui a corrida Ao ar livre Primeiro modo Ele já inicia aqui o GPS Tá Então Bem bacana E vindo aqui embaixo Você nota que tem Várias Subcategorias Então tem aqui Esportes Com Corrida Caminhada Então você vai ter aqui Um monte de opção Ele deixa tudo organizadinho Aqui a opção de bike Você tem também O indoor Vários tipos de atividade física Em academia Por exemplo É muito Muito Completo É um smartwatch Simplesmente fantástico Para atividade física Tá Realmente Ele é sensacional Ó Para nadar Tem a opção Em piscina Em outros lugares Também É Aqui Esportes com bola Dança Bastante opção aqui Também nessa categoria Opa Quer voltar? Agora voltou Aqui na opção de boxe Também Vários esportes E aqui Alguns Esportes A mais Tem hipismo Tiro com arco Bem legal Voltando aqui Para o menu Anterior Histórico de treino Então histórico Da sua Atividade física Você vai ter aqui também O aplicativo que mede O oxigênio no sangue Depois eu faço também O teste para vocês verem O aplicativo que mede O nível de estresse Isso aqui é bem interessante Tá Bem interessante mesmo Aplicativo de respiração Para dar aquela Acalmada Aquela relaxada Rastreamento do ciclo Para mulheres O alarme Que eu já mostrei Já falei que dá para configurar Sem Ir no smartphone E por fim Mas não menos importante Você tem várias funções Aqui Previsão do tempo O controle da música Do seu celular O legal Que dá para controlar O volume Dá para ver o nome Da música certinho Contagem regressiva Você tem também Cronômetro O Pomodoro Tracker Que pouquíssimos Smartwatches Possuem Esse recurso O BPU Também possui O GTR 2 Não veio esse recurso Pode ser que ele Receba No futuro Acabou de chegar Uma notificação No Facebook Mostra certinho O ícone do app O nome do app E a notificação Em completo O título Da notificação Então Sisteminha bem bacana Voltando aqui Deixa eu voltar Aqui no menu mais Contagem regressiva Cronômetro Pomodoro O relógio mundial Que você pode Colocar aí As cidades que você quiser Tá Bem interessante Bússola É um recurso Que só tem Em smartwatch Com GPS Tá Então Bem legal Foi aqui que eu descobri Que ele tinha GPS Comecei a mexer nele Ele tem bússola Então tem GPS Aí eu fui lá na parte De atividade física Vi também que tinha GPS lá Então Bacana Controle remoto Pra você fazer foto Remotamente E pra encontrar Seu smartphone Voltando aqui Tem a parte de configurações Fundo relógio Seria a watch face É Ele tá com uma tradução Meio estranha Os menus aqui Na parte de configurações Mas dá pra entender Tá Aqui é pra ativar O recurso Que a tela fica acesa Sempre O legal é que ele tem A opção Siga o fundo Do relógio atual Então Ele vai ter vários Fundos diferentes Tá Antes a Maze Fit só tinha dois O analógico E o Digital Agora Tem a opção Que ele segue A watch face Atual Tá Aqui pra esse Recurso ficar ativado Sempre Ou no modo inteligente Você tem aqui A opção Da tela Ficar acesa Por tantos segundos Eu coloquei O tempo máximo Aqui a configuração Pra ativar Uma tela de bloqueio Então Um recurso interessante Pra Você deixar o Smartwatch Travado Mais seguro Mais seguro Vamos dizer assim Aqui pra levantar O pulso E ativar a tela Eu deixo a opção Sempre ativada Acender com notificações Então chega uma notificação A tela acende E aqui algumas configurações A mais Os atalhos Que você vai ter Lá No menu principal Pra você segurar A apertada E abrir uma função Tá Opção treino Força da vibração Formato de hora De data E por fim O sistema Informações aí do sistema Sobre Resetar E tudo mais Então É realmente um smartwatch Muito completo Parece ter configurações De um celular Um celular mais básico É bem bacana mesmo Eu gostei O sistema tá muito completo Tem muita função Muito organizado Realmente tá bem legal Bom Vamos lá pro app Que é o mesmo app Pra linha inteira Da Maze Fit O Zip Antigamente era o app A Maze Fit Hoje eles chamam a Zip Mas é a mesma coisa Então você vai ter aqui A loja pra baixar As watch faces Essa loja aqui É padrão aí Pra maioria dos smartwatches Da Maze Fit hoje Acredito que pra todos Na verdade Então bem bacana Tá tudo organizadinho Tem bastante opção Pra você baixar Voltando aqui A parte de configurações Aqui das notificações Então pra você Receber aí o alerta De chamada Não dá pra atender a chamada Mas vai te avisar Quem tá te ligando E tal Aqui os apps Ele vai ter aí O essencial Facebook WhatsApp Tem até Telegram Instagram Youtube E se algum app Que você usa muito Não tá aqui Você pode escolher a opção Outros Aqui o lembrete Quando você fica muito tempo Sentado Ele vai te avisar Levanta aí Dá uma esticada Toma água Aqui o lembrete De SMS Ele também vai te avisar De SMS De e-mail E-mail eu não ativei E notificação de meta Então se você chegar na meta Que você colocou ali No app Ele vai te avisar E te dar um parabéns Bem interessante Vibração Isso aqui é algo exclusivo Da Maze Fit Nunca vi nenhum smartwatch Que tenha isso Então você pode criar Uma vibração Pra cada tipo de notificação Pra chamada Pra alerta de app Sei lá Da meta Então você pode vir aqui Na vibração De meta Vira aqui em adicionar E aí você pode ir criando A sua própria vibração Você vai dando um toque E vai criando A sua vibração É bem interessante Daí você vem aqui Vibrando no dispositivo E ele vai mostrar Como é que ficou a vibração É bem bacana Bem bacana mesmo Como eu falei Não vi isso Em nenhum outro smartwatch A não ser da linha A Maze Fit Tá Monitoramento de sono De sono De saúde Que daí inclui também O sono Então ele vai monitorar Constantemente Por exemplo O estresse O seu batimento E automaticamente O sono Então bem completo Eles pegaram todas as funções Colocadas no menu Só Acho que ficou bacana Configurações do smartwatch Então localização da pulseira O idioma Gestão de lista de app Aquilo que eu falei pra vocês Você pode organizar Aqui as funções Que você quiser Na ordem que você quiser E isso também Dá pra ser organizado Lá no smartwatch Como vocês viram Tá Tem também aqui A lista que você pode criar Então você pode acionar Aqui os itens Despertador Que também dá pra configurar Pelo smartwatch Pra ativar a opção Da provisão do tempo Relógio mundial Você pode adicionar Novas cidades por aqui Encontrar o smartwatch Aqui algumas funções Aqui pra Interagir com outros Smartwatches da Maze Fit E atualização do sistema Que constantemente Tem atualização Tá Eu já atualizei o meu Então o app Realmente é bem bacana Bem completinho Vamos lá pro teste De batimento cardíaco Peguei aqui o Xiaomi Watch Color Que é um modelo da Xiaomi Bem interessante Que tem um sensor Bacana Com uma precisão legal Vamos lá fazer O rápido comparativo Esse comparativo É mais Por ser aí Um comparativo Padrão Que eu sempre faço Mas é um smartwatch Top Tá Tenho certeza Que o sensor Vai funcionar bem Mas é legal Fazer o comparativo De qualquer forma Eu faço Normalmente Três testes Pra ter certeza Tá Eles estão Em posições diferentes Às vezes um Tá um pouquinho Mais apertado Que o outro Pode dar diferença Mas já de cara Primeiro teste Vocês viram Funcionou bem Bateu Exatamente O mesmo Número 64 65 Tá Vamos lá Pro segundo Teste Pra Ver aí Se Continua funcionando Bem Então 64 65 Continua no mesmo nível 66 Ali deu uma subida 76 64 No segundo teste Deu uma diferença Estranha Eu não esperava Realmente Essa diferença Vamos lá Pro Terceiro E último teste Deixa eu fechar Aqui E abrir de novo Opa Agora foi Ou não Deixa eu ver Se ele vai voltar Pro teste Vai ficar na notificação Ó Segundo teste Deu 69 Que deu 67 Mas acho que vocês Não viram Deixa eu Fazer ele de novo Aqui Deu um número Bem parecido No segundo teste Realmente Não sei o que aconteceu Ele deu um salto Ali Estranho Mas na sequência Aqui no teste Seguinte Já voltou Ao normal Tá Vamos lá Pro terceiro teste 64 Ali 65 Também batendo Números bem parecidos Hoje estou Estou bem calmo Estou bem tranquilo Enfim Então no geral Achei que funcionou bem Ele deu aquela Oscilada estranha Não sei porque Aconteceu aquilo Mas no geral Achei que ele deu um resultado Bem bacana Então para fazer Sua atividade física No dia a dia É um smartwatch Interessante Vamos lá Pro teste Do oxímetro Como vocês viram Ele tem um sensor Próprio Para isso O que aconteceu Era o seguinte Os smartwatches Eles tinham o teste Mas eles não tinham Um sensor próprio A maioria E agora Esses smartwatches Mais tops Estão vindo com um sensor Próprio Para o oxímetro Então isso é bem legal O certo é ficar quieto Calado Não pode dar Uma alteração Aqui no resultado Mas aparentemente Ele está conseguindo medir Mesmo com eu falando Enfim Então o legal Desse smartwatch É isso Ele tem um sensor Próprio Para fazer a medição Do oxigênio No sangue Então 95% Normal Acima de 95% É considerado Bem tranquilo Enfim Então é isso Achei bacana Os sensores Achei que teve Um resultado Interessante E sim Dá para fazer O seu treino Aqui numa boa Tem GPS Está bem legal mesmo Por fim A questão da bateria E da certificação É um smartwatch Que te oferece Bastante bateria São 14 dias É a mesma duração Do GTS 1 Eu até entendi O GTS 2 Não durar tanto Porque ele é um smartwatch Que veio com muito recurso E eles tentaram Deixar mais ou menos Na mesma espessura Então não deu para aumentar Tanto a bateria Então ele dura 10 dias O GTS 2 Esse aqui que tem Os mesmos recursos Que o GTS 1 Ele dura exatamente A mesma coisa O GTS 1 Até 14 dias Uma duração Bem legal Em termos de certificação É 5 ATM Então você pode nadar À vontade Como vocês viram Aqui no Opção de treino Você tem a opção De nadar Então olha a natação Então é bem tranquilo Pode nadar à vontade Não recomendo sauna Esse tipo de coisa Temperatura alta Que pode estragar Não só esse smartwatch Mas como qualquer outro A não ser que o smartwatch Tenha certificação para isso Para altas temperaturas Até hoje eu testei Até hoje eu testei um Que foi o Amazefish T-Rex Ou T-Rex Que tem uma certificação Considerada militar Que ele aguenta Em altas temperaturas Se não me engano 70, 80 graus Algo assim Então com esse smartwatch Não tem problema Agora esse aqui Sim pode dar algum problema Caso você entre na sauna Ou em algum lugar Com a temperatura muito alta A água muito quente Esse tipo de coisa Beleza? Mas de qualquer forma A certificação é legal A bateria achei também boa Bom, no final das contas Vale ou não vale a pena Comprar o Amazefish GTS2 Mini? Quando eu fiz o primeiro vídeo dele Que eu não estava com o produto ainda Eu fiz um rápido vídeo Mostrando a página do AliExpress Analisando rapidamente o smartwatch Eu achei interessante Mas não achei que valia tanto a pena Por causa da ausência do GPS Mas ele tem GPS Então vale a pena Porque é um smartwatch Que ele tem o mesmo nível De recursos do GTS1 Só que com mais funções ainda Ele tem o essencial Que o GTS1 oferece Com um plus ali Com algumas funções a mais Em termos de acabamento Achei mais ou menos O mesmo nível do GTS1 O GTS1 eu acho Um pouquinho melhor acabado Porque ele é todo em alumínio aqui Mas não fica tão longe O acabamento é bom A tela O mesmo nível do GTS1 Em termos de qualidade Até o mesmo nível do GTS2 A diferença é que a tela do GTS2 É maior E ele é mais barato Que o GTS1 Acredita se quiser Ele é mais barato Inclusive estava na promoção Esses dias O vendedor oficial Que eu deixei o link na descrição Estava vendendo por R$550 Claro O preço oscila Às vezes está R$550 Às vezes está R$600 Às vezes está R$600 E aí tem cupom de desconto Fica R$580 R$570 Mas nessa fase R$550 Às R$600 E é mais barato Que o GTS1 E oferece as mesmas coisas Com Plus Com algumas funções a mais Então eu acho que vale Muito a pena Sim Levando em consideração Aquela questão do tamanho Se o seu pulso Ele é um pulso mais fino Um pouco menor Vai ficar perfeito Se você Olhou o meu pulso Seu é mais ou menos Do mesmo tamanho do meu E você viu que ficou ali Um tamanho Razoável Aceitável E para você é de boa Então tranquilo Mas essa questão mesmo Do tamanho De resto É um smartwatch Show de bola Tá bom É isso Link de compra dele Na descrição Links dos meus grupos No Telegram Também na descrição Para quem quiser participar Tem um grupo Com cupom de desconto Promoções e smartwatch E tem também Um grupo com reviews Vídeos do canal Sai um review Já sai lá Se o YouTube demora Para te avisar Você fica sabendo Na hora que saiu esse review Então é interessante Participar por causa disso Mesmo que você não tenha O Telegram Baixa lá É rápido De baixar É de graça E é isso Vou ficando por aqui Espero que você tenha Curtido esse review Um grande abraço E até o próximo vídeo